Como pintar revestimento cerâmico? Grau de dificuldade, um martelo. Com uma tinta especial, dê uma segunda vida ao seu revestimento cerâmico antigo em tempo record. Existem diferentes possibilidades disponíveis para si com ou sem utilização de primário. No caso de uma pintura clássica, é importante lixar a cerâmica. Irá precisar de um produto de limpeza, acetona, um plástico de proteção e fita de pintor. Para pintura, são possíveis três opções. O primário para cerâmica e depois a tinta especial para cerâmica. O primário especial, em seguida uma tinta de acabamento à sua escolha, parede ou madeira que lhe permita ceder a uma paleta de cores muito maior. Ou, finalmente, a aplicação direta de uma tinta especial para cerâmica sem primário. Basta ter uma esponja, um misturador, uma bandeja de tinta Um pincel Um rolo Tenha também luvas de proteção Limpe cuidadosamente os azulejos com um produto de limpeza. Elimine eventuais vestígios de calcário com vinagre branco e, em seguida, enxague-o com água limpa. Deixe secar e depois desengordure a superfície com um pano embebido em acetona. Cubra o chão com um plástico protetor e prenda-o com fita de pintor. Cubra a borda da cerâmica com fita de pintor. E porteja também eventuais fichas e interruptores. Uma série de tintas para cerâmica exigem a aplicação de um primário que facilite a fixação da tinta. Mexa até ficar homogénea. Depois, adicione à bandeja. Mergulhe o pincel e aplique nas bordas e nos ângulos. Cubra bem as juntas. Não hesite em molhar o pincel se lhe faltar o primário. Continue com o rolo. Molhe-o, remova o excesso e aplique na cerâmica, cobrindo as bordas que acabaram de ser tratadas. Trabalhe numa direção e depois cruze os movimentos. Tome especial atenção às juntas. Sem esperar pela secagem completa, remova suavemente a fita de pintor para evitar que a tinta descasque. Em seguida, deixe secar de acordo com as recomendações do fabricante. Porteja outra vez a borda da cerâmica, fichas e interruptores com fita de pintor. Abra a lata de tinta para cerâmica e agite o produto até obter uma mistura perfeitamente homogénea. Despeje na bandeja e mergulhe o pincel. Trata as bordas e os ângulos como fez para o primário. Continua a aplicação da tinta com o rolo. Cruze as passagens e certifique-se de selar as juntas. Também existem tintas para aplicar diretamente sem primário. A cerâmica é pintada diretamente com a tinta sob o mesmo princípio. Uma segunda camada é por vezes necessária para uma melhor renderização de superfície. Também tem a opção de usar uma das novas tintas à base de resina. Estas não precisam de um primário, mas a aplicação é feita em dois passos. Uma tinta colorida específica, coberta depois com uma camada de resina de proteção adaptada. Uma fórmula rápida para mudar a decoração de forma económica sem se envolver num longo projeto. Obrigado.